Anxias, ansias Bota o meu peru Vai até o que Fala, bula, bula Pode machucar Fala, amiga Pode machucar Bota só um pedacinho Vira o cozinho Vira o cozinho Vira o cozinho Essa é a hora Quando os amigos mandarem Vira o cozinho Vem com a sua bundinha Os amigos tá pedindo Vem com a sua bundinha Roçando na dor Roçando na dor Roçando na dor Vem com a sua bundinha Vem com a sua bundinha Roçando na dor Juntou com a amiga Ela faz o movimento E a tropa tá passando E elas tão jogando Roçando na dor Vem com a sua bundinha Os amigos tá pedindo Desce, 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 desce Toca esse bumbum gostoso Toca de novo Toca de novo Toca esse bumbum gostoso Toca de novo Toca esse bumbum gostoso Eu só ia usar maconha Pra fazer um sexo gostoso Os malvadão cheio de processos Os putão de prostituta Fite porra toda Fite porra toda Fite porra toda Fite porra toda Mais um dia Normal pro JS da BL Fite porra toda 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 DJ Caio Lopes porra DJ Renan da BL Fite porra toda Fite porra toda